E aí pessoal ligado no e-carros, a gente está aqui com o novo lançamento da Jaguar, o F-Type com motor 2.0 Ingenium. Essa nova versão está disponível na carroceria Coupé, que é essa aqui que vocês estão dando uma olhada, por R$339.929. E tem também o conversível por R$346.144. Esse carro vem equipado com motor 2.0, 4 cilindros, turbo, de 300 cv. Esse motor é da família Ingenium. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro, a maçaneta é retrátil. Vamos dar uma olhadinha aqui na cabine do Jaguar F-Type. Ele tem bancos reguláveis eletricamente aqui na porta. O painel de instrumentos tem essa telinha digital aqui ao centro. Central multimídia. O câmbio é automático de 8 velocidades. E um dos destaques aqui do F-Type é quando você liga o motor, levanta aqui a saída, ligou o ar-condicionado e liga o motor. A saída do ar-condicionado, ela se eleva aqui em cima. Dá pra ver os detalhes do painel digital. O ar-condicionado digital de duas zonas é de série nessa versão nacional vendida aqui no Brasil. Tem os controles de tração, estabilidade, o escape esportivo aqui, que deixa o ronco um pouquinho mais forte. O aerofólio traseiro é retrátil. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no carro. De série aqui no Brasil. Essas rodas de 20 polegadas. Na traseira ele ganhou novas lanternas Fumé. E a versão 2.0 traz saída única de escape. E aqui é identificado por esse logo P300. Representa quantos cavalos esse carro tem. De série. Vamos lá os equipamentos do Jaguar F-Type. Ele vem com troca de marcha no volante, faróis full LED, que é uma das novidades da reestilização do carro. Todo o pacote de detalhes pretos aqui na frente, aqui na lateral. Também aqui a saia lateral dele. Ele vem também com câmera de ré. Tem sistema de vetorização de torque. Sistema de som Meridian com 380 watts. Tem freio, pinças de freio na cor vermelha, ar-condicionado de duas zonas, volante com base achatada, partida sem chave. Tudo isso já vem de série nessa versão. A Jaguar disse que ele vai representar 80% das vendas do F-Type nessa versão 2.0. Tem ainda o V6 e o V8. Isso aí pessoal, curtiram o novo Jaguar F-Type? Então fiquem ligados lá no nosso site icarros.com.br barra notícias. Fiquem ligados também no nosso Instagram e no Facebook. Até a próxima!